Chagas, o boletim epidemiológico emitido na manhã desta segunda-feira informa que Sorriso Contabiliza mais 81 casos confirmados de Covid-19 entre sexta-feira e hoje. O número de curados aumentou em mais 28 pessoas. O número de ativos não para de aumentar e hoje com mais 53 pessoas com o vírus ativo no organismo, de ontem para hoje, chegamos a 405 pacientes infectados com o vírus no organismo. Um número bastante alto. Quanto aos internados, hoje temos o número de nove pacientes internados. De sexta para hoje, nos internados graves, mantivemos o número de dois na UTI. Na enfermaria, o número aumentou para sete. Quanto aos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde afastados por suspeito ou confirmação do novo coronavírus, continua sete profissionais afastados. O número de suspeitos que havia caído no boletim de sexta aumentou nesta segunda-feira em 31 casos de sexta para hoje, somando 206 pacientes com sintomas que foram ao hospital de campanha e aguardam o resultado dos exames. Quanto ao número de pacientes diagnosticados como casos gripais, vem aumentando e hoje subiu em mais 58 casos. Hoje temos 631 pessoas com atendimento em casa. Óbitos, nenhuma morte registrada neste final de semana. É bastante incomum, Chagas, nas últimas semanas, não haver óbitos na segunda-feira. Atendimentos, na sexta-feira, 178 pessoas buscaram o hospital de campanha. No sábado, 119 e no domingo, 95. Segue a autoprocura e muitas pessoas estão procurando o hospital de campanha quando encontram algum sintoma e já vêm tirar a dúvida aqui no hospital de campanha. Com a imagem de Marcos Rafael e reportagem de Ronaldo Gaxira, retornamos aos estúdios do Balanço Geral.